Música Gente, vamos falar das semifinais da Copa do Nordeste, que está desenhada aí entre baianos e cearenses. Os confrontos estão desenhados, o Fortaleza enfrentando o Bahia, grande clássico regional, e o Vitória enfrentando o Ceará. No Ceará, o estado cearense está brilhando no futebol, as campanhas boas aí da Série A, e isso é reflexo também dessa campanha aí de Copa do Nordeste agora, com o bom trabalho do Guto Ferreira e o Anderson Moreira lá no Fortaleza. Os dois cearenses chegam muito fortes, e os baianos também, o Dado faz um belo de um trabalho na recuperação do Bahia, após saída do Mano, salvou na Série A, conseguiu Sul-Americana, entrou bem no estadual, está bem na Copa do Nordeste, passou de fase na Copa do Brasil, faz um belo de um trabalho, e o Rodrigo Chagas lá no time do Vitória também está fazendo um trabalho, é um técnico ainda emergente, saiu das categorias de base, mas faz um bom trabalho. Só que os confrontos não são baianos contra baianos, são baianos contra cearense. No confronto Fortaleza e Bahia, eu vejo mais equilíbrio, vejo um Bahia um pouco mais à frente, uma vantagem por ter mais jogadores que decidem, na frente ali muito forte com o Rodriguinho, Gilberto, Rossi, jogadores que entram, os volantes que pisam na área, aquele Patrick e Daniel, jogam muita bola, o time do Bahia é preparado, acho que chega muito forte na semifinal, mas o Fortaleza não pode ser subestimado, é um time forte, vai jogar na sua casa mesmo sem torcida, há um peso também importante do time do Fortaleza, será uma grande semifinal. Acho que, na minha opinião, a mais equilibrada é Fortaleza e Bahia, pelos dois confrontos e pelo que fizeram nas suas fases, na campanha das suas fases. Já Ceará e Vitória, eu vejo o Ceará um passo à frente, o time do Guto precisa muito mais arrumado, mas bem treinado, mas bem trabalhado, tem bons jogadores também, o Charles, o Vina, Saulo Mineiro, o turma está fazendo gol, está até fazendo dancinha, então é um time muito forte. O Vitória, eu acho que virou franco atirador na campanha, né? Era um clube que nem se colocava aí no rol dos favoritos, né? Você tinha até o próprio esporte, tinha o Santa, tinha o Bahia, você tinha também o Fortaleza, o Ceará, como candidatos a título até, mas o Vitória não entrava nesse rol, entrava como figurante, como equipe podia, né? Chegar ali na reta final. Chegou, está na semifinal, é uma equipe que tem camisa e tradição, aliás, é o maior vencedor de Copas do Nordeste, não podemos subestimá-lo também, mas vejo, favoritismo para o Ceará dentro do Vitória e muito equilíbrio no confronto de Bahia e Fortaleza. Grande abraço! Olá pessoal, chegamos a um momento muito legal da Copa do Nordeste, essa fase semifinal, nós vamos conhecer as equipes que vão decidir a Copa do Nordeste de 2021. Nesse sábado teremos uma rodada dupla na Arena Castelão, um sábado realmente muito especial para a Copa do Nordeste. A bola vai rolar às 4 da tarde lá no Castelão para Ceará e Vitória. Esse é o jogo que você vai ver ao vivo aqui na TV Jornal, nós estaremos juntos na nossa transmissão a partir das 3h45 da tarde. O Ceará tem a força do técnico Guto Ferreira, um time realmente que cresceu muito de produção, está em competição internacional, o Vozão mostra toda a sua força e está brigando aí por mais um título, hein? O Ceará aqui ganhou a Copa do Nordeste do ano passado, então chega forte mais uma vez o time do Guto Ferreira. Vai enfrentar o Vitória, que já tem 4 títulos conquistados, é o maior detentor, o maior vencedor da Copa do Nordeste, está buscando um tenta campeonato, um jogaço na Arena Castelão, 4 da tarde, Ceará e Vitória na TV Jornal. E à noite nós teremos o confronto entre Fortaleza e Bahia, o duelo de tricolores, o tricolor do Pissi, que chega também muito bem para essa partida, com bons jogadores como Wellington Paulista, um grande artilheiro e outras peças importantes no time do Leão Cearense, enfrentando o Bahia. E o que falar do Bahia? O Bahia é o time das goleadas na temporada, fez várias, inclusive derrotou o CRB por 4 a 0. Um sábado especial, você vai curtir com a gente, com o Ceará e Vitória, às 4 da tarde, ao vivo na TV Jornal. Nós estaremos juntos com a nossa transmissão, a partir das 3h45, um pouco antes já na rede social, no YouTube, também no Facebook, com todo o clima das semifinais da Copa do Nordeste, está valendo vaga na decisão. Copa do Nordeste na TV Jornal, a Copa dos Clássicos é aqui.